Todo dia quando eu pego a estrada Quase sempre é madrugada E o meu amor aumenta mais Porque eu penso nela no caminho Imagino o seu carinho e todo o bem que ela me faz A saudade então aperta o peito Ligo o rádio e dou um jeito Esplandar a solidão E aí E aí E aí